e aí o rapaz da tilapinha aí rapaziada tilapinha a tilapinha chegando a tilapinha e aí Pescaria no milho, rapaziada. Hoje aqui é a pescaria de tilápia no milho. Beleza? Milho cozido. Arremessar lá e ver se a bruta vai grudar. Pegou o milho. Fiscou. Vamos ver se bate um atilápia bruta para a gente estar mostrando para vocês. Não é bruta não, mas... Olha, eu peguei com aquele outro milho, ó. Milho do tambor? Milho do tambor. Pequeno também. Já dá para fazer o filé, né? Vai, rapaziada. A tilápia no milho aí, ó. Pescaria sensacional, ó. E esse anzol pretinho aqui, filho? Me chama que eu vou. Segura. Briga, briga, briga. Ô, tilapão. Ô, tilapão. Vai, rapaziada. Vai, tilapão, ó. Encha a tela, ó. Encha a tela. É um mês para passar na tela. Essa tilapia aqui, eu vou mandar um abraço aí para os meus amigos. Que seguem aí o Pesca Rural Caipira. Que vai um abraço para o Juninho da Cadorna. O Batata. Seu Natal. Me chama que eu vou. Tamo junto. Esqueci do seu Toninho. Tem que falar o... Esqueci do seu Toninho, senão depois... O homem não mandou para mim. Ele nem vê o vídeo, aquele avião. Acho que é meio assim. É? É difícil olhar o celular. Qual que o pique caiu, velho? Segura, Batata. Batata. Batiana. Aê, Matata. Aê, Matata. Aê, Batata. Aê, Batata, que é bruta. Aê, Batata. Boa já, Batata. Aê. Me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Você dá uma anteninha, ó. A fila vai, ganhou nóis. Dá uma carregadinha, você viu? Calma. Você viu como aquela anteninha ficou em pézinha? É, fica em pézinha. Os indonésias, amigo meu, pescam tudo sim. Só que eles pescam no molinete. Tchau. 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 toma que eu vou isso aqui é da pretona isso é caissara mesmo aí mais uma tilapona rapaziada Vou pegar o meu retenente. Esse aqui pegou no biquinho. Aí, rapaziada, pegou no biquinho. Com mais essa tilápia aqui, a gente vai finalizando o vídeo por aqui. E vou mandar um abraço aí para os parceiros aí do canal. E o meu amigo, Fabrício, do canal Família Porto Feliz. Essa tilapona aqui, ó, eu vou finalizando esse vídeo aqui. E vou mandar um abraço aí para os parceiros do canal aí. Fábio Alves Fishing, arrepia! Bora pegar mais. Me chama que eu vou. Receitas da Laiane e ao meu amigo Fabrício. Me chama que eu vou. Um abraço. Um abraço.